Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Responde! Bom pessoal, hoje vamos falar de um tema bastante importante do Ayurveda Yoga, a parte do Jyotis, a gente não vai entrar tanto em questão, que é sobre alho, cebola e a safétida. Então, eu vou falar com vocês hoje a partir, uma parte da informação deste livrinho aqui, Ayurvedic Medicine by Sebastian Pohl, é um livro bem bom, e se vocês quiserem comprar no Amazon da Vida, é um livro bem bom. A gente vai usar a informação do alho e da safétida dele, a gente vai usar a informação da cebola da internet, mas a gente vai, digamos assim, usar a estrutura que esse livro fala. Aqui no Brasil é muito comum a gente usar alho e cebola como tempero básico da nossa culinária, isso a princípio dá alguns problemas, e é sobre isso que a gente também vai conversar um pouco hoje, mas a gente também não vai entrar numa posição onde tudo de alho e cebola é ruim, como é muito comum na parte do Yoga hoje em dia, a galera que medita acaba muitas vezes demonizando o alho e a cebola. Bom, então primeiro vamos falar do Lachuna, que tem um monte de medicamento ayurvédico, também chamado de Rassona, porque ele tem todos os, como é que se diz isso, todos os gostos menos o gosto ácido, se a gente considerar ele como um todo. Então, o Ayurveda entende que as propriedades, as gunas, as características do alho são principalmente guro, pesado, snigda, untuoso, e penetrating incisivo tixna. Isso faz com que a gente tenha um efeito bastante intenso de processo metabólico, a gente vai ver que o alho tem bastante coisa relacionada ao sistema imunológico também, e principalmente a partir das combinações que podem ser feitas. Mais uma vez, é importante deixar claro que na perspectiva tradicional do Ayurveda, o alho é um poderoso princípio terapêutico, não necessariamente um ótimo tempero para você ficar usando todo dia na sua comida, e é para isso que a gente vai conversar também da aça fétida. Bom, então, o alho, principalmente ele agrava a pita, isso é uma característica bastante evidente do alho, ele tem uma capacidade muito grande de deixar a pessoa irritadiça, mais crítica e etc. Várias pessoas que eu faço acompanhamento terapêutico já, digamos assim, sentiram muita diferença quando começaram a cozinhar com menos alho, passaram a usar mais cominho, açafete, da gengibre, entre essas coisas. Então, basicamente, o alho, ele em termos de vata, pita e cafa, ele é benéfico para vata, benéfico para cafa, e extremamente maléfico para pita, ainda que no outono e no inverno isso não seja tão problemático. Sobre os sistemas fisiológicos que o alho atua, ele atua prioritariamente no sistema digestivo, no sistema respiratório, no sistema circulatório, no sistema reprodutivo e no sistema mental. Eu não vou ficar falando aqui o nome dos esrotos em sânscrito, porque eu acho que não cabe. Uma coisa que é importante é que ele atua em todas as estruturas metabólicas, todos os datos. Então, ele tem um efeito muito bom de estimular o metabolismo em todos os níveis metabólicos. Bom, em termos ayurvédicos, o alho tem uma função de ser nutritivo, o brinhana, ele tem uma função afrodisíaca, vrusha, assim como a cebola vai ter. Ele tem uma capacidade grande de alimentar o agne, o fogo digestivo. Ele faz com que as pessoas tenham uma capacidade maior de evacuar. Isso é muito bom para os cafos e para os vatas. Ele destrói ama no nosso sistema. Ele também faz com que pita fique muito agravado no sangue, o que dá muita espinha, dá muita afta, dá muito problema para pita. Ele é um ótimo, excelente rejuvenescedor de vata. Assim, o alho para vata é muito bom, assim, porque tem um efeito também de diminuir a quantidade de dor, diminuir a quantidade de desconforto abdominal, parte de tosse ele também. Então, até aqui é importante deixar claro que o alho é um ótimo remédio. Mas, na forma como a gente usa no Brasil, ficar comendo o tempo todo na comida, como sendo a base do tempero, como eu já disse antes, dá bastante desequilíbrio fisiológico. As ações clínicas dele, no geral, são carminativo, ou seja, ele ajuda a evacuar os gases que são gerados durante o processo digestivo, vermífago, vasodilatador, espectorante, anticolesteremico, colesteremico, e também antibactericida antifúngico. Bom, então, nesse sentido, o alho, num primeiro momento, ele é muito bom para fazer com que o nosso sistema digestivo esteja mais intenso. Isso é muito bom para o CAFO. E fazer com que o apanavaio, a gente vai falar mais sobre isso no curso lá de São Paulo, mas fazer com que o apanavaio tenha uma capacidade descendente. Ele ajuda a gente a manter a nossa capacidade de evacuação ativa. Ele também tem uma capacidade muito grande de limpeza de elementos patogênicos no nosso sistema digestivo. Então, ele é muito bom para evitar infecções, porque ele também estimula o sistema imunológico, fazendo um estímulo que a gente consiga ter maior resposta imunológica. Então, nesse sentido, o alho estimula a produção de ódeas, no aspecto de fazer com que a gente tenha maior capacidade de resposta metabólica às invasões de elementos patogênicos. Mais uma vez, isso é excelente, prioritariamente, para as pessoas com desequilíbrio de vata e de pita. Desculpa, de vata e de cafa, não as pessoas de pita. Ele também tem um efeito bom em relação ao sistema circulatório. Ele afina um pouco o sangue, o que tem que tomar cuidado com a questão das pessoas que têm muito uso de medicamentos coagulantes, porque ele diminui essa capacidade de coagulação do sangue. E ele também pode ser usado externamente para aplicação de trouxinhas terapêuticas que ajudam a eliminar dor nos locais. Tem uma trouxinha que a gente normalmente aprende nos cursos de Ayurveda, chamada patrapôtale, que a gente faz com o tipo de uma couve, e faz com alho, com alho de rícino. Ele é muito bom para as situações onde tem inchaço e dor, que é uma mistura de problemas de cafa e de vata. Ele dá para funcionar muito bem nessas situações, menos quando tem muita vermelhidão, porque o alho tem efeito agravante sobre o pita. Em termos das combinações, alho com gengibre, açafétida, pimenta do reino, e também cominho, é muito bom para melhorar o sistema digestivo, principalmente nessa época do ano, que é uma época mais fria e relativamente seca. Junto com alcaçuz, eucalipto, hortelã, aça-peixe, com coisas que vão mais funcionar em relação ao pulmão, ele vai ter um efeito muito bom em relação a tosses, principalmente tosses, que tem uma mistura, o elemento frio aparecendo muito, mas também a necessidade de fazer com que a pessoa tenha uma capacidade expectorante, porque ele tem essa ajuda pelo atributo penetrante dele. E também, junto com outros remédios ayurvédicos, ele é muito usado para parte do sistema circulatório, para parte do... fazer com que o colesterol abaixe. Então, ele também pode ser um ótimo tratamento para pessoas com problema de colesterol, circulação, quando a artéria, o sistema das veias fica meio duro, meio rígido. Porém, sempre que tem um uso muito intenso do alho, isso tende a deixar o pachacapita, a nossa quantidade de ácido digestivo, muito exacerbada. Então, mesmo pessoas de constituição, ou desequilíbrio mais vata e caf, tem que tomar um certo cuidado para ver se o alho não está deixando a gente muito fedido. Porque tanto o alho quanto a cebola tem essa característica de ter essa natureza fedida, assim como a safétida, que a gente vai falar. Mas, ele tem um efeito desequilibrante sobre o processo digestivo, se usado todo dia, maior do que a safétida, que é quem a gente vai conversar agora. A safétida, o ringu, na página 197 desse livro do Sebastião Paul, que eu mostrei no início, quem chegou agora está aí, a gente está falando alho e cebola a partir desse livro. Ele é o ringu, ele é um suor, não sei o que a gente pode chamar dessa forma, uma resina da raiz de uma árvore, e na perspectiva do Ayurveda, a safétida, ela é o alho que deve ser usado em todo dia, principalmente porque ela não tem um efeito tão rajásico sobre a mente como o alho tem. É muito difícil uma pessoa que pratica meditação, etc. e tal, conseguir meditar se está comendo alho todo dia. Você comer alho um dia ou outro, gente, não precisa ficar neurótico também, não é uma coisa que vai te matar. Mas, assim como o alho, a safétida tem as características de ser ontuosa, pesada e penetrante em termos de gunas, e ela tem um efeito também sobre o sistema reprodutivo feminino. Ela não tem um efeito tão abrangente em todos os dados, ou seja, para pessoas que estão num processo de convalescência que o acne está muito baixo, o alho vai ser bem utilizado. O alho é um ótimo remédio, tem um monte de remédio no Ayurveda que tem lá ou racona ou lachuna nos ingredientes. A safétida é, por excelência, o maior antifisético que existe no Ayurveda. Pessoas que têm muitos gases, a safétida tem um efeito realmente impressionante na capacidade de diminuir a geração dos gases. Carminativo é um efeito para expelir, é uma ação para expelir os gases. A antifisética é para evitar que hajam bactérias geradoras de gases no nosso intestino. Bom, então ela é muito parecida com o alho nos seus efeitos terapêuticos. Ela tem um efeito maior de promover a eliminação dos gases do que o alho, ela tem um efeito maior de promover a menstruação, principalmente pessoas que ficaram muito tempo sem menstruar, as mais cafinhas, isso é ótimo. E os cafinhos, os vatinhos com muita cólica, botar um pouquinho da safétida no umbigo e depois aplicar calor, isso tem um efeito muito intenso, isso também pode ser colocado na barriga do bebê, e isso é um efeito externo, dado a característica penetrante da safétida, isso tem uma capacidade muito interessante de melhorar o funcionamento intestinal. Mais uma vez, isso a gente vai conversar com mais detalhes no curso de São Paulo, sobre apana, vata e intino grosso. A safétida, ela pode ser usada diariamente na culinária ayurvédica como um tempero, ao contrário do alho, como eu estava falando antes. Ela tem um efeito interessante sobre o sistema nervoso, de fazer com que a pessoa fique relativamente mais calma, então isso é uma diferença importante do alho. Usar alho todo dia normalmente te deixa um pouco mais agressivo, te deixa um pouco mais rajásico. Usar a safétida todo dia tem os mesmos efeitos digestivos que o alho tem, só que evita, digamos, deixar sua mente muito irritadiça, muito empitecida. Nesse sentido, a safétida é uma boa, é um bom estimulante sexual, assim como o alho é, ainda que ele não vá deixar a tua parte vermelha do sangue, o teu oracta, tão aquecido. Então, de uma forma bastante sintética, comparando a safétida ao alho, a safétida é o melhor tempero, o alho é o melhor remédio. Não que você não possa usar a safétida como remédio, não que você não possa usar o alho como tempero. Só que no ayurveda isso é, de uma forma geral, mais benéfico a gente usar a safétida todo dia na comida e alho de vez em quando, e como remédio, e quando precisa realmente fazer uns comprimidos mais porretas para diminuir a quantidade de geração de gases, aí tem um comprimido muito clássico do ayurveda, que é o ringuvat, que tem essa característica junto de outros, para melhorar o sistema intestinal. A safétida também é junto com a ashwagandha e com a noz moscada, utilizada com o efeito de gerar mais estímulo sexual, sem que isso seja extremamente incontrolável. Então, ela nutre o sistema reprodutivo, principalmente o sistema reprodutivo feminino, na parte da menstruação, mas ela não desequilibra tanto, digamos assim, o nível de acidez do sistema. Ok? Então, pessoal, esse primeiro vídeo foi sobre alho e a safétida, porque eles são extremamente parecidos, a gente vai falar agora de um outro tipo de alho, que é a cebola, e início de julho, a gente mudou a data, vai ter o curso lá em São Paulo, sobre vata, apana e intestino grosso. Eu convido vocês a enviar e-mail para cursosayurveda.com ou mandar um pouco de informação aqui pela página do Facebook mesmo, caso vocês estejam assistindo isso ao vivo. Então, Mariane, eu ainda estou falando sobre mais informações, Tiago Namastê, página do Facebook, o perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!